Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. Vamos lá, né? O Tema descobriu essa loja aqui, que eu não conheço. Ela fez os unboxings aqui do Dreamcat. É uma loja bem pequena, né? A gente vai poder reagir a esse álbum graças a ela, né? Então vamos lá, né? A gente tem essa versão grande e essa versão pequena. Que inclusive a Aline lá do Lab comprou o álbum, né? Eu não sei qual das duas versões, imagino que é essa. Ela vai reagir no canal dela, né? O que mais que eu posso dizer? Tá me lembrando muito o álbum de Mason, né? Dessa estética. Alguns disseram que vai ser uma trilogia pra mim. A trilogia do Apocalipse, não sei se é verdade. Vou até conferir aqui no meu Spotify. Dreamcat. Mas, ó. Apocalipse Save Us. Apocalipse Follow Us. Né? Então vai ser uma trilogia mesmo. Vai acompanhar aí. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, motoletão. Muito pica, tá? Grosso. Porra! É uma caixa, né? Pô, isso aqui é Elite. Não tem jeito. Nossa, isso aqui é muito foda. Tá maluco. Nossa, que costuminho também, tá? Porra! Caralho! Tá maluco. Nossa! Eu tenho até um negócio aqui. Ai! Ai! Nossa, ó. Ditadura. Dit a minha vida. Foda-se. Ficou bonito, né? Eu gostei dessa parte da MV. Bonito, bonito. Ô! Nossa! O photobook é... Não é capa... Capa dura, mas ele é... É um fake, né? Ó! A gente tava reagindo a alguns álbuns aqui na live. E... E vocês falaram sobre a questão do CD solto. Pô, cara. Por que mandar um CD solto, né? Se é só botar esse negocinho de isopor ali. Pô, mas tão simples de resolver, né, mano? Fica bonitinho. Não agride. Sabe... Sabe por que eu odeio acrílico? Caralho, essa história eu nunca contei. Essa história vai em primeira mão pra você, tá? Quando eu era pequeno, eu era fã de Os Travessos. Ou seja, o Thorzinho era fã de Pagode. E meus tios lá de Recife, eles me deram dois CDs dos Travessos, tá? Que eu perdi num acidente que teve lá na minha casa. E... Mano! Era o CD autografado pelo meu tio, né? Porque tinha uma dedicatória do meu próprio tio. Já que era um presente em cima do CD. Os collectors dos Travessos ficariam malucos, né? A pessoa escrevendo. E era um acrílico. E mano, pra você tirar o CD, tu quase quebrava a porra do CD. Inclusive, meus acrílicos dos Travessos, né? Thorzinho, pequeno collector de Travessos. Eles eram quebrados. E você tirar... Porque eu... A um tio do Le Serafim fica maluca ouvindo isso aqui, né? 16 anos. 15 anos. Mas... Porra, eu pegava o CD e botava no... No toca disco pra tocar? Sorria que eu estou te filmando. Porra, desculpa você fã do Dreamcatcher que tá assistindo isso aqui. Eu me perdi um pouco, né? Mas porra, era um pesadelo! Porra, aquilo ali era um pesadelo! Porra, isso aqui é... Pra mim é coisa de gênio. Esse aqui. Tem... Meus álbuns aqui. O bitinho é assim? Não lembro. Caralho, já esqueci. Caralho, já esqueci. Ah não! O bitinho é de você encaixar. O Fancy é assim. E o do Kepler é assim. Tá ligado? Porra, CD solto é um abalo, hein? Vou te falar. Tem que ser isso aí. Gostaram da história? Gostaram da minha fic? Porra, não desrespeita a história do meu tio, hein? Porra, não diz que é uma fic. Meu tio Joel são muito pica, tá? E meu tio Júnior. Com bo... Caralho, é muita página! São 180 páginas, cara! Puta que pariu! Caralho! É muita página! Vamos lá, né? Vamos ver como tá a costura desse livrote. Que ele já puxa com gosto. A gente não tá vendo a costura. Parece que tá bem feito pra caralho, hein? Ou será que o branco enganou? Aqui. Cara, mas esse photobook parece que tá numa qualidade bizarra, mano. Pô, ela na tribuna, assim, é muito pica, né? Nossa, tá maluco. Caralho! Elas na tribuna, né? Achei que só ia até ela. Porra! Legal! Muito legal! Elas três. Diz pra mim que é uma questão de units. Porque a gente precisa ir pra um outro cenário, né? Não vamos. Mas são 180 páginas. Pelo amor de Deus, né, Torzinho? Porra, pelo amor de Deus. Mano, eu ando muito... Essa é a Yu Rion, né? Eu não vou cometer uma gafe. Eu ando muito... É, tá o nome dela ali. Eu ando muito apaixonado pela Yu Rion. Ela é muito bonita, pô. Ela é gigante. Caralho! Dio pra presidente do Brasil. Pô, isso geraria muitos bons memes, né? Nessas fotos. Caralho! Azul. Amarelo. É o Brasil. Será isso? Uma mensagem subliminar? Hum... Eu abri meu Monster da Sug e da Irine duas vezes e já tá todo solto? O quê? Você tá dizendo que as páginas estão se soltando? Você não tá dizendo isso pra mim, né? Não diz isso pra mim, não, né? Você não vai dizer isso pra mim. Diz pra mim que eu te entendi errado. Que é uma questão de comunicação. Isso mesmo. Tu tá dizendo pra mim que a página soltou da costura. E tu abriu duas vezes. Porra, não é possível um negócio desse. Pra tu ver que eu não critico à toa a questão da costura aqui, né? Puta que pariu, cara. Nossa, que abalo, tá? Informações privilegiadas aí. Pô, a costura... A gente vê a costura é uma parada muito perigosa, mano. A chance da página soltar é muito grande, cara. Eu falo pra vocês? Agora eu vou falar mais. Agora você me municiou. Muito obrigado, Kawai. Caralho, que abalo, mano. Coitado do headlove do chat. Porra. Não, tem que falar. Nossa, tá maluco. Isso agrega muito, pô. Bem bonito, né? Eu adorei esse figurino vermelho. Pô, achei um pouco repetitivo ali a questão da tribuna. Todas elas, tá ligado? Porque foram muitas páginas delas no mesmo lugar paradas. Será que tô sendo chato não? Talvez. Talvez eu esteja sendo chato não. São 180 páginas. É página pra dar e vender. Pode se repetir, sim. Pode se repetir pra caralho. Pô, a qualidade é muito louco, né? Porque o photobook... A gente tá em 3,25. O photobook, ele começa com uma página toda molenga, né? Toda molenga. O que dá um... Tipo assim, se tratando da espessura do material, Passa uma ideia de falta de qualidade. Mas eu olho pra esse photobook aqui, olho mesmo, E me passa uma sensação de qualidade, mano. Essa lombada, assim, quase que... É dura a lombada, querendo ou não. Apesar do papel não ser uma capa dura, né? E aí, quando ele abre, E é uma... Você não vê a costura, Pô, me passa ainda mais uma sensação de qualidade, né? E o branco não tá enganando, não. Realmente tem uma costura boa. E caralho, mano. Aqui no preto, a gente vê a qualidade do papel. Porra, é uma qualidade... Olha isso, mano. Olha a textura. Nossa, parece que tá uma qualidade do caralho, né? É que eu realmente... A gente viu um box de Mason aqui. E eu realmente não lembro. Mas porra... Caralho, mano. Porra, mano. Nossa, esse ensaio aí vai tá lindo demais. Meu Deus. Ai! Nossa, esse tá bonito. Gamer, né? As fitas LED. Eu tenho que comprar umas aqui pra botar no quarto. Botar ali. Tem que botar na porra. Essa peruca ficou legal. Qual o nome dessa minha bruxa chinesa, chat? Ela tá... Ficou muito bonita com esse cabelo. E o Hion? Apareceu o nome dela ali, né? Não me atentei. Pô, ficou bem legal essas páginas. Handong. Obrigado. Muito obrigado. É uma fita, mano. Muito legal. Fita LED. Caralho. Parabéns aí. Pro fotógrafo. Achei bem bonito. Gostei dessas páginas. Ai, aqui a gente tem um quarto conceito, né? Um quarto conceito, mano. Bem bonito esse conceito. Eu gostei da forma que eles trabalharam a tela verde. No ensaio aqui a gente não tem, né? Pelo menos. Mas no MV eu gostei muito da forma que eles trabalharam a tela verde. Eu gostei dos cenários, cara. Porra. Muito pica. Caralho. E esse cabelo? Eu não sei o nome dela. Eu não sei o nome dela. Eu não sei o nome de ninguém, né? Eu quero enganar. Cara, um quinto ensaio. Bonito, tá? Os vestidos? Esse aqui são os vestidos que eu falei que tava muito pica no teaser, né? Paralho. Porra. Muito lindo. Pô, esse finalzinho pra mim é sensacional. Pô, eu adoro o cabelo dela. Eu sou louco. Eu acho muito bonito. Nossa, mano. Pô, a Garrion aí tá... Tá demais. A cor que eu me dou muito com ela. Ah, não cortou a cara de nenhuma membro. Nunca pode cortar a cara de uma membro. Esse é o ponto crucial de um photobook. Bonito, mano. Achei um belo photobook. Belíssimo. Pô, a qualidade desse photobook parece estar diferenciada. Folder de pôster, né? Pre-order apenas. A loja aqui... Qual o nome da nossa loja aqui, cara? Artist Cards. Né? Porra, muito pica, cara. Caralho. E aí a gente vai ter vários livretinhos. Pô, eu achei muito pica. Esse livretinho eu achei bonitão. Monochrome Postcard 7. Pô, achei muito bonito. Ficou bonito pra caralho, tá? De todas as membros. Porra, abrir no bolso, hein? I will give you a vision. E a mesma mensagem, né? É. Bonito pra caralho. Ficou legal demais. Precisamos de uma maratona do Dreamcatcher? Pô, Matheus Lima. Não existe muita chance de ter maratona do Dreamcatcher, não. Porque é um grupo que eu conheço muito que bem as músicas. A gente tem um tier list do Dreamcatcher. Deu falando das músicas lá no nosso canal. Com o Kuma. Eu acho que isso é o máximo que você vai receber, tá ligado? Pô, tô gostando que tá todo mundo fazendo esse negativozão. A maratona, ela segue o presságio da gente conhecer alguma coisa. E como eu conheço o Dreamcatcher bem, então fica difícil, tá ligado? Conhece muito bem sim, Thor. Tô vendo aí falando o nome de todas as integrantes. É que eu conheço a discografia legal, né? Posso não conhecer as membros, mas conheço o legal de coreografia. Mano, o que que é isso? É uma roletinha, velho. Caralho. Pô, tô achando foda a qualidade das paradas, mano. Caralho. Pô, se pegar ali o diabo, fudeu? Brincadeira do compasso, hein? Isso aí é proibido em 77 países. É. Toma e pegar uma porra dessa aí, tu se fudeu. Cuidado, tem que esconder. Não tem jeito. Fica a roletinha, velho. Ah, tu deixa a membra ali, que bonitinho. Tu vai girando. Ah, tu vai girando, girando. Ah, muito legal. Gostei. Ah, muito legal. Uou! Bonito, bonito. Achei bonito. Quantos fotocards pra gente, patrão? Diz pra mim. Um. Um de sete, rendam. Um. Isso aí, carteirinha? Caralho. Pagar meia? Carteirinha. Tá. E aí tem quantos? Tem mais de um. Eu tô vendo. Tá grosso. Diz que é três. 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 Dá três pra gente, papai. Dá três. Três fotô... Meu Deus. Quatro. Gênio. Quatro é gênio. Quatro de vinte e cinco fotocard no álbum. Ah. Reverência. Reverência. Pô, já falei. Um. É mediocridade. Dois. É o mínimo. É o mínimo. Tá ligado? Três. Ô, começamos a conversar, abriram o bolso. Quatro. É, porra. É inacreditável. Porra. Caralho. Ô, nossa. Que fotocard lindo. Puta merda. Caralho, parece formade. De tão bonito. Nossa, tá maluco. Eu adoro. Eu adoro o fotocard escaralhado. Porra, o fã vendo isso aqui, ele fica maluco, né? Nossa. Ele fica louco. Nossa, esse é legal. Eu gostei desse também. Bonito ali, né? O fundo de tijolo. Caralho. É que eu adorei esses figurinos vermelhos, mano. Ô. Yuhion. Muitas Yuhion. Eu ficaria muito feliz. A Yuhion tende... A ser a minha bias. Mas minha bias de primeira viagem é a Garrion. Porra, bonitaço esse álbum, tá? E a versão mais cara, né? Aí a gente vai ter as versões mais baratas. Deixa eu dar uma acelerada aqui nele. Ué? Acabou? Ah, acabou. É isso. Você guarda tudo. Acabou. Legal, né? Legal. Muito forte. Muito forte. E aí a gente tem as versões menores, né? Caralho, que loja pica, tá? Que... Porra, não ficam atrás, né? É um blocão. Deixa eu pesquisar aqui a diferença de preço. Em média, pra você. Pra você não ficar triste. Hum... Deixa eu te trazer uma estimativa aqui, tá ligado? Ó. Ó. Cara, eu não tô achando. Eu tô com uma certa dificuldade, tá? Eu tô com uma certa dificuldade. Cara, como assim? Não tem? Segura, chat. Atenção. Tá um pouco difícil de achar aqui um álbum do Dreamcat. Desculpa o silêncio. Que eu realmente não tô achando. Achei! Achei! Machucou. Deu uma machucada. Porra, ó. Ai! Cara, a versão mais cara está... Ai... Caralho... Está em uma média de 280 reais. E aí você pode arredondar 20 reais pra baixo, 20 reais pra cima. Né? Essa é a margem de erro aí. E essas versões mais baratas estão... 160 reais. E aí você arredonda aí. 20 reais pra cima, 20 reais pra baixo. Foi difícil achar, mas eu achei. Essa é a média de preço, tá? Claro que você pode encontrar algo fora dessa média, mas é mais ou menos... Nossa, 300... Ai... É, mais ou menos essa aí é a média de preço. Nossa! Eu acho que a maioria vai desse aqui, né? Por uma questão de preço. 300 reais machuca muito no álbum de K-Pop. A gente encontra como média 200 reais. Querendo ou não, é a média. Um álbum de K-Pop custa em média 200 reais. 300 machuca. O consumidor. Mas ele vale a pena ali. Tá ligado? Ele vale a pena, pô. Bem bonito, mano. Cara, a qualidade... Tipo assim, eu tô de bobeira. Porque isso aqui é um papel maleável. E eu tô achando a qualidade desse papel, à minha vista, que muito do caralho. Tipo, tá exalando. Pô, parece muito bem feito esse photobook. Tanto da versão que a gente acabou de ver e tanto dessa. Caralho. Porra. Ai, tá difícil de tirar esse adesivo. E o CD, né? Vai mostrar pra gente. Pá, CD. Pô, essa loja é pica, né? Ela mostra ali pra gente o que é de pré-vendo, o que não é. Agrada. Agrada muito. Fotobook, 64 páginas. Padrão, né? Página. Ah, pô. Pô, ele vai deixar as inclusão pro final? É o que ele fez, né? Muito bonito. Isso. Vou dar uma acelerada aqui no photobook. Porque eu já vi que ele tende a se repetir com o que a gente acabou de ver, né? Uma aceleradinha. Ô. Ô, ô, ô. Né? É um pouco do que a gente viu lá. Não sei se são as mesmas fotos. Não vou ter essa capacidade de afirmação. Mas é uma versão mais básica. Então, eu compreendo. Aí, ó. Tipo, a gente tá vendo muito do que a gente viu ali, né? São duas. Ah, a primeira versão é uma Complete Edition. Você tem todos os conceitos. Nessa, você vai ter metade dos conceitos. E na próxima, porque vai se dividir em dois, a gente vai ter os outros conceitos. Legal. Então, ou você compra a inteira, ou você compra essa aqui. Plus a outra, né? Ah. Opções. Cara, eu confesso que eu prefiro que o grupo faça várias coisas diferentes. E aí, você vai completando uma coleção. Mas ele tá dando uma maior opção, né? De qual caminho você pode seguir. Tá bom. Interessante. Ah, eu não lembrava desse paletó rosa. Interessante, interessante, tá? E aqui a gente vai ter as inclusions, né? Folder de pôster, né? Que ensinaram pra gente hoje que é o pôster dobrado. Tem uma bandeira rasgada ali, né? Dá uma sensação de largado. O lugar, né? Que combina com essa temática aí de apocalipse. Campeão vai tirar o adesivo. Cara, difícil tirar o adesivo, né? Caralho, é um adesivo transparente. Legal esse adesivo, tá? Bacana. Caralho, legal. Parece adesivo de carro, né? Ficou foda o adesivo, tá? Pica. No celular fica uma beleza, né? O foda é que desgasta muito. Um fotocard aí, né? Um ID fotocard. Que ele chamou de A-Agent. Né? Legal. Ué. Três fotocards e vinte e oito. São quatro fotocards em todas as versões. Eles abriram muito. Muito pica, tá? Agora, uma pergunta que não quer calar. Mas eu vou dar o meu chute do que eu acho. Esses vinte e oito fotocards que vem nessa versão são os mesmos dos que vem na primeira versão? Me parece que sim. Me parece que são sim. Me parece que são os mesmos. A dama é aqui, né? Muito forte esse fotocard da H1, cara. Porra do caralho, tá? Muito lindo, mano. E aí a gente vai ter a outra versão, né? Ela vai guardar aqui. Ela vai trazer a outra versão pra gente. Esse caralho, essa capa tá bonita, né? Vai abrir, né? Estilete, pá. Caralho, muito foda. Aqui o mesmo sticker. Aqui a gente tem a mesma disposição das paradas, né? O CD. A gente tem também... É uma réplica, né? Do que a gente acabou de ver. É um espelho. Não uma réplica, é um espelho. Fotobook com essa qualidade monstra. Pô, eu vou até procurar defeito, mano. De tão bom que tá. Aqui, ó. Porra. Caralho, mano. Eles colaram bonitinho aqui a lombada, mano. Você vê, mano. Você vê a cola aqui, tá ligado? Tão vendo isso aqui? Vou pegar bem fininho aqui. Tá vendo isso aqui? A gente consegue ver que tá colado, tá ligado? Não sei se aí na sua qualidade você vai conseguir ver, mano. Mas aqui você vê um espacinho. Isso aqui é a cola. Mas isso eu acho muito normal, mano. A parada é tu não abrir o álbum e ver defeito. Tá ligado? Porra, essa parada de tu abrir e não ver a costura, velho. Porra. Muito foda, tá? Muito bem feito. É que o segundo álbum... Pô, eu acho que essa seria a minha versão. Das duas ali, essa é a minha versão 100%. Porque aqui a gente vai ter esse ensaio aí na cachoeira. Se é que é uma cachoeira. A gente vai ver também... É, né? Que não é uma ponte. É, a gente vai ver o ensaio ali na noite. Que eu achei muito foda, pô. Pô, os vestidos aqui estão muito lindos, mano. Estão muito lindos mesmo. Vou acelerar mais uma vez aqui com todo respeito. É o mesmo ensaio que a gente acabou de ver, né? Pena de usar? Pô, dá uma pena, né? Dá uma pena do caralho de usar. Eu falei um pouco nisso em um outro unboxing que a gente viu hoje aqui na live. Cara, tipo assim, qual é o meu conselho? Eu acho que vale a pena usar o adesivo. Mas tu tem que ter certeza que tu vai ficar com aquela parada pra sempre. Ou seja, tu vai colar no celular? Não vai. Porque se tu colar na capa, vai estragar. Tu vai estragar o adesivo. Então, qual lugar tu pode colar que o adesivo vai se preservar? Sei lá, no móvel. Que você sabe que vai ficar com ele pra sempre e ele não vai desgastar. Isso é uma opção. Primeira opção. Tu vai colar ele no teu computador? Não, porque tu vai trocar o computador um dia. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso. É você saber o lugar de você colar. Se você tem um lugar que tu vai colar e não vai se desgastar... Pô, é uma boa opção, tá ligado? É melhor do que guardar pra sempre, né? Agora, sei lá. Fazer que nem uma... Um dos nossos jovens aqui da live. Comprou o primeiro álbum. Colou no caderno da escola. Pô, eu preciso avisar o quanto que isso foi uma opção ruim? Vai... Cara, os adesivos têm validade de um ano, pô. A gente que é mais vivido sabe que caderno de escola vai pro lixo, né? Quando acaba o ano. Ou quando você sai do ensino médio, ele vai tudo pro lixo. Se tu não for usar na faculdade, vai tudo pro lixo. Tá ligado? Então, porra... Cara, são pouquíssimas pessoas no mundo que vão guardar o caderno de escola pra dar pros filhos. Eu não sou uma delas. Tá maluco. Tá maluco, tá maluco. Pô, a textura desse photobook... Pô, essa fotônia eu achei muito foda. Tá maluco. Achei que eles mandaram muito bem, mano. Mandaram muito bem. Pegado o folder de posterzinho. Folder de posterzinho. Caralho. Stick. Mesmo sticker que a gente viu, né? A gente tá aqui se repetindo. E aí o fotocad que a gente quer ver agora! ID! Fotocard. Trau. E outros fotocardzinhos. Faz igual a de Udo, hein? Mix cola no photobook? De preferência no rosto de alguém igual a colou no dela? É, mas você consegue a imagem agora? Dessa atrocidade? Caralho. Puta que pariu. Ai. É, né? É uma opção. Ai. Você não vai se desfazer do álbum, né? É uma opção. Afinal, você não vai se desfazer do álbum. Nossa! Que fotocard foda! Handong, né? Puta que pariu. Adorei. Caralho. Eu não sou muito fã de fotocard horizontal, mas esse tá de parabéns. Porra. Caralho. Suar. Com guarda-chuva. Nossa. Tô abalado com a informação que chegou aqui no meu ouvido. Puta que pariu. Guarda tudo, né? E guarda tudo. Pô, muito pica aqui. Graças a essa loja, a gente tá conseguindo ver esse unboxing, né? Muito foda. Pô, a minha versão seria essa pequena. Se eu pudesse escolher entre a pequena e a maior, eu prefiro a maior, né? Que é muito mais pica. Não tem jeito. Rapaziada, a semana toda, menos segunda e sexta, tem live lá na Roxinha. A gente faz live todo dia aí, batendo papo sempre sobre K-pop. Então, dá uma chance que a gente se esforça muito aqui no canal pra vocês chegarem lá. Um beijo.